Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor. Para quem está no canal da primeira vez, o meu nome é Cléria e eu vou compartilhar com vocês aqui o desenvolvimento do meu cacto cérebro. Olha como ele está. Está bem desenvolvido já. Aqui sai esse brotinho diferente. Vou ter que cortar. É bem rapidinho o vídeo, só para compartilhar com vocês como que ele está, o desenvolvimento dele. O substrato dele é um substrato que é a base de casca de pino, né? E ele está bem. Então, esse é o vídeo de hoje. É bem rapidinho. Quem gostar aí, curte, compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal. Você recebeu notificação dos próximos vídeos. Eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal. Todos os inscritos que estão chegando, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo.